Fala minha galerinha, gente, olha aí, ó A boa música do Jean, filho do Zez aí Esse cara é estourado, vamos mostrar esse conteúdo aí, ó No momento, viu O cara que ele tem uma voz idêntica, do Zez, né Eu acho que é por isso que chamo ele Chamo ele filho do Zez, né Nos nós cantores aí, no momento Esse cara é bom demais Se você quer seguir ele, seguir o Brasil Pé firme, fala o nome lá, Jean, filho do Zez Vamos dar estourado aí, viu Tô aqui vendo pra essa divulgação aqui Né, porque o cara é pó E é sensacional, o lugar dos cantores aí Vocês sabem, vê esse outro que é bom, né Quando eu gosto Já era, entendeu Como canta demais Como tem talento, como tem voz Aí você esquece de ir o cara Tanto aqui no Quai Tô lá no Instagram Tô lá no desenrolado Tô lá no restaurado E isso aí É uma nova música, filho Ela não é fraco não, viu Ela não é fraco não Tudo bom Tamo junto Vai por mim que vai chegar É uma hora, filho Tô lá no restaurado E aí Tô lá no restaurado